Olá, meu nome é Genira Lima, sou artesã, trabalho com vários tipos de artesanato, mais voltado para o lado da reciclagem. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer, como enfeitar essa garrafa de vidro de vinho. Então, nós vamos precisar do material, uma garrafa de vinho. Vamos precisar de três folhas, de papel A4, de desenhos. Pode ser com esse papel, papel de crepe pulque, de um verniz vitral, tinta de tecido, pode ser qualquer marca, até de tinta guache, uma bucha de prato, esse eu cortei ao meio, que fica melhor para a gente trabalhar, um pincel, um pano úmido, uma tesoura, cola branca. Primeiro você vai lavar a garrafa, deixar secar bem direitinho, faça com pano úmido e vamos utilizar a cola e o papel. Pode ser também de jornal, só que o jornal demora, porque você vai ter que passar um andemão de tinta branca. Então eu estou usando o papel A4, que é mais fácil de encontrar. Pode ser até já utilizado do lado, para reciclar mesmo, e vocês vão colocar para o lado de dentro. Eu vou ensinar como vocês amassar o papel, que não é só fazer assim. Existe uma técnica de amassar o papel. Vocês começam por aqui. Apertando sempre. Vai para o outro lado. Aperta. Fecha na mão. Vocês viram que tinha um barulho. O barulho, você vai ver que ele já está diferente. E volta o processo novamente. A gente vai fazer isso três vezes. É para quebrar a fibra mesmo, que ele não vai rasgar. Pronto. Agora vamos precisar da cola. Cola branca, vocês colocam sempre, ou pode ser uma bandejinha, aquelas bandejinhas de isopor. O pincel. Vamos começar. Coloca o dedo aqui. E vai passando a cola. Tem que passar nele todinho. O papel, vocês vão vir com essa pontinha. Vai ficar para cima. Se vocês colocarem assim, ele não vai dar o efeito que eu quero que dê. Então, vocês vão deixar uma ponta aqui. Que dê para abraçar. Abraçando aqui. Você já aperta um pouquinho. Puxa a ponta. E vamos cortar essa pontinha com a tesoura. Pronto. Aí aqui a gente já coloca a cola. Tem que estar tudo coladinho. E só aperta. Você não vai esticar nada. É só apertando. Essa parte, nós vamos com a ajuda do pincel. Vamos colocar com cuidado aqui para dentro. E depois vocês vêm com o dedo para apertar para colar. Vai ficar assim. E aqui vocês vão continuando. Só apertar. E sempre, só apertando. Não pode deixar sem cola. Porque aqui não pode ficar com o ar aqui. Depois vocês apertam que já está enrugadinha. Aí vocês dão uma alisadinha só para a cola pegar. Já dá para entender. Depois eu não vou terminar. Aqui já tem uma pronta. Vocês vão vir sempre com essa pontinha. Fazendo, ó. Começando de onde não tem. Passa a cola. E vem. Não se preocupe com as emendas. Porque ela não vai aparecer. Mesmo jeito. Vocês vão abraçar. E vai procurando cobrir. Se precisar, vem com a ponta de novo. Vem com essa ponta. Tira o excesso. E coloca aqui dentro. Não se preocupe com essas emendas. Porque ela não vai aparecer. Terminando. A garrafa. Ela vai dar esse resultado. Aqui ele tem esse buraquinho. A gente coloca todo no fundo. O restante do papel. E quando terminar a colagem todinha. Vocês vão fazer isso. que vai apertar mais. E vai deixar secar por 5 horas no máximo. 5 horas. Ela vai ficar bem seca. Só pode pintar quando ela estiver toda seca. Porque se ainda não estiver seco, essa ruga ela vai levantar. Então, depois desse processo, a gente vai esperar secar. E vai trabalhar com a bucha. A garrafa que eu vou fazer é nessa tecna aqui. Essa é um suporte de teço. Mas pode ser um jarro. E essa figura eu usei de revista. Eu usei uma figura de revista. Aquela revista católica. A gente vai fazer essa teca. Agora, vamos usar a tinta. E vai entrar a bucha. Vocês vão pegar nessa posição. Vai pegar um pouquinho. E vai tirar o excesso. Tira o excesso todinho. Ó. E vocês vão batendo. bem devagarinho. Até quando tiver tinta. Mas já dá pra vocês verem, ó. Que ficou igual a essa outra. Aqui, ó. Então, agora a gente vai para o processo do... Sempre vocês tem um paninho úmido para tirar a tinta, a cola na mão. Aqui a gente vai usar novamente a cola branca. Vai passar. Primeiro vocês olhem como é que vocês vão querer o modelo. Aqui pode ser qualquer figura de revista, guardanapo, tecido. É... Tecido. Vocês podem recortar o tecido. Que a gente vai escolher. Não vamos usar tudo. Vamos colando e vai ver o que a gente vai usar. Passa a cola aqui. Aqui, ó. Coloca os dois. Depois vamos apertar. Pode usar o paninho. Apertando, ó. Até você ver que tá todo colado. Passar mais uma colinha aqui em cima. Vocês que vão definir como vocês vão querer a... a garrafa de vocês. O desenho. A melhor maneira que vocês acharem. Pronto. Feito isso, vai aguardar uns 30 minutos que a cola seque um pouquinho e vocês vão colocar mais cola aqui em cima. Vai colocar a cola. E depois de pronto, vocês podem enfeitar. Você passa a cola em cima do desenho pra impermeabilizar pra depois receber o verniz. A gente vai receber o verniz vitral que ela vai dar o brilho. Depois vocês podem lavar com... Vocês podem passar um pano úmido. Ele não vai sair a tinta, não vai sair esse desenho. Ele vai ficar todo... E pode enfeitar aqui com fita, com passamanaria, com pérola, com estraço. Vai ficar a critério de vocês. Um cordãozinho aqui, fita, do jeito que vocês preferirem. E também, sem essa técnica, vocês podem usar essa, que é só... Vem com a tinta, o pincel, vocês pintam, pintam uma vez, espera secar, e vem com outra demão de tinta. A cor de sua preferência. Espera secar também, umas cinco horas, e vem com o verniz. E aqui também, essa garra, vocês podem usar ela assim. E pode usar também, ó, no Natal, vocês podem vir, colocar um laço, um lacinho já feito, dessa fita brilhosa, da preferência que vocês quiserem. Coloca uma bola lá, que não deu certo, sobrou da árvore de Natal, e vocês vão colocar aqui, com uma garrafa linda para ser o Natal. Acabou o Natal, tira a bola, tira o laço, e ela vai ficar lá do ano todo, do jeito que vocês quiserem. Então é isso que eu queria ensinar para vocês. Essa técnica, muito fácil, qualquer pessoa pode fazer, criança, idosos, todo mundo pode fazer. A gente não tirou nem o rótulo, para não dar trabalho, porque tinha que deixar de molho, raspar com a faca, ou alguma coisa. E todo mundo pode fazer, e ela fica muito bonita. tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma